Eu queria fazer um registro que é relativo a uma publicação vinculada ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. É a revista Interação, uma revista científica e que publicou de ontem para hoje, hoje eu acho que saiu, salvo engano, um dossiê sobre as eleições de 2022. Então fica a pedido do meu querido amigo José Renato Ferraz da Silveira, que é o maestro que rege essa orquestra. Então, sob a sua batuta, saiu a revista, é um dossiê, um dossiê vinculado à revista científica Interação do curso de Relações Internacionais. Então, esse dossiê sobre as eleições de 2022, a todos aqueles e aquelas que tiverem interesse em pensar e refletir um pouco mais sobre isso. Então, uma manchete, o que tem nesse dossiê? Nós temos, por exemplo, o professor Jorge Conrad, o Gabriel Vacari, temos uma série de entrevistas, de ensaios, artigos. Certamente eu vou ganhar um exemplar teu. Eu não sei se existe física, se existir, certamente ganhará. Não, tá, tudo bem. É digital, é online. Não, digital, não, tudo tá. E aproveitando o ensejo também, fazer um... Não, digital eu assumo. Feito o registro, então, aproveitar o ensejo também para saudar... Peraí, vamos dar a informação completa. Se tu não souber, tá ferrado. Onde é que a gente acessa essa revista? Se colocar no Google ali, Relações Internacionais, Universidade Federal de Santa Maria, Revista Interação, vai aparecer, vai ser o primeiro. É muita coisa. Então, Revista Interação, o FSM vai encontrar. mas assim fica mais adequado e aí fazer uma saudação também ao centésimo primeiro aniversário de Paulo Freire patrono da educação brasileira um dos grandes brasileiros que nós temos a honra de poder ter prestigiado aqui meu caro professor Hernande